Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, Indiada Buena! Toca pra diante, Indiada Buena! Porque está começando mais um programa sem alambrado pela Sua Lagoa TV. Vem dançar na batida da vaneira, é nesse tranco que eu vou a noite inteira. Vem dançar na batida da vaneira, é nesse tranco que eu vou a noite inteira. E hoje nós estamos com mais um Galo da Poa Fina, mais um músico, mais um artista tapense, que já participou de festival, que já teve conjunto, já tocou baile por aí afora. O nosso grande amigo, Celso Ferreira. Celso, como é que tu tá, Indi? Prazer te ter aqui no nosso programa. Boa, Nascimento. Estamos tranquilos aí, né? Levanta a vida, conforme dá. Isso aí. Cara, eu já participei do acampamento, tu também, isso me fez com que eu tivesse essa ideia de te trazer o nosso programa também, tu que participou. Como é que tu começou com essa trajetória, com essa carreira de música, quando tu tinha o Expresso Nativo, quando tu participou do acampamento da Arte Gaúcha, como é que começou tudo isso aí? Bom, Pedro, nós começamos a fazer ensaio de brincadeira lá, né, na minha casa, né? Tinha um meu irmão, um negro, Pedro, né, que é daiteiro. Já esteve no programa aqui também. É, já esteve. Aí a gente contou uns amigos, aí começamos a fazer umas brincadeiras lá, umas músicas, né? E daí não tinha quem cantasse, né? Eles começavam a tocar uma música, paravam, ninguém cantava. Aí eu digo, não, aí fizemos outras vezes, né? Aí eu digo, não, vamos começar, né, cantar. E foi ali, né, que a gente começou, né? Eu comecei a cantar, né, na verdade. E o acampamento da Arte Gaúcha, a gente estava já fazendo alguns ensaios com uns amigos, né? Os brincos que a gente tocava junto. E aí, de repente, eu fiz uma música lá, criei, né, escrevi uma música, no caso. E eles gostaram. Disseram, não, vamos botar no acampamento. Eu até disse, não, mas... E foi uma música muito bonita, um milongão, né, que vocês participaram. A gente fala da Lida, do Bião, né, de Estância, do Bião Campeão Campeão, né, fala da Lida, né? E como é que foi, assim, pra ti participar a primeira vez de um festival? Porque eu, inclusive, até falei em outro programa, que a primeira vez que a gente participa de um festival, onde tem várias pessoas ali, por mais que o músico seja de interagir entre outras pessoas, por mais que a gente frequente, quando a gente vai concorrer num festival, a gente acaba dando aquele friozinho, aquela... a gente fica meio ansioso, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Como é que foi pra ti participar, assim, a primeira vez participar num festival? É, realmente, foi bem assim mesmo, né? Aquele friozinho na barriga, a gente ficou meio ansioso. Na verdade, essa música, nós ensaiamos ela, acho que uns 15 dias, todos os dias, né, pra chegar lá e não errar, né, não fazer nenhum erro. Claro que a gente, na época, era meio cru, né, todo mundo começando, né, e aí a gente foi lá, fizemos a música lá, fizemos a apresentação, né, saiu tudo certo, graças a Deus, tudo deu tudo certo. E isso é o bacana desse festival que tinha na época, em Tapes, o acampamento da arte gaúcha, porque ele era um festival amador que fazia com que o iniciante se dedicasse àquilo ali, quisesse participar daquilo ali, né? Então, eu, como participei, tu também, hoje a gente sabe, hoje ficou na história, tá, pensa isso aí, tem DVD, acho que na Secretaria de Turismo, se eu não me engano, deve ter CDs. Na internet também. Na internet. Então, isso é bacana, porque desenvolve, aquele, o artista amador, ele acaba tendo vontade de participar, de tocar, de concorrer, e isso é muito bacana, né? É, realmente, esse acampamento, ele foi voltado pro artista amador, né? Não foi pra, já, o artista consagrado, no caso, vinha o pessoal tocar ali, mas eram convidados, né? E quem participava do concurso era, realmente, o artista amador, né? O pessoal que nunca tinha participado de nenhum evento. Isso é o que a gente tem de bom na nossa cidade, é poder trazer talentos aqui no Sem Alambrado, poder passar pra você, Web Espectador, conhecer, muitas vezes, muita gente não conhece, eu digo em geral, nós, que participamos, que tocamos com outras pessoas, que, inclusive, irão vir até o nosso programa, é muito bacana isso aí. Celso, eu agradeço a tua participação aqui no programa Sem Alambrado. Bom, eu que agradeço pelo convite, né? Poder participar do programa Sem Alambrado, e deixo aqui um abraço a todos os amigos aí. Então, fiquem todos com Deus, uma ótima noite, e até o próximo programa Sem Alambrado. É o Expresso Nativo Na Batida da Baneira Na Batida da Baneira Toca pra diante, India da Buena!